O que é impossível hoje na sua vida, é impossível baseando-se no paradigma que você vive. E você tem que parar de se preocupar com o que o outro pensa a seu respeito. O que o outro pensa a seu respeito não é seu problema, é problema do outro. Pode pensar o que quiser, como você também pode pensar o que quiser. Se você tem que dar satisfação para todo mundo daquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dos outros. Então você tem uma atitude positiva, você tem uma atitude otimista, faz toda a diferença. O trabalho, você passa 50% da sua vida acordado, trabalhando. Se o dia tem 24 horas, você passa 8 horas dormindo, você passa 8 horas trabalhando, então o dia tem 24, se dormiu 8, sobraram 16. Você tem 16 horas para viver. 8 horas você passa trabalhando, você passa metade da sua vida acordado trabalhando. Se você não se auto-realiza no seu trabalho, você está jogando fora a sua vida. Pelo menos 50% da vida, porque o tempo que está dormindo não conta. Você tem que fazer algo que lhe traga auto-realização. Aliás, as pessoas que trabalham, o que elas querem? Elas querem, na ordem que eu vou te falar, elas querem auto-realização, elas querem se auto-realizar, elas querem um bom pagamento e elas querem oportunidade de crescimento. Você pode ver que se você for em uma empresa que te paga mal, você também não vai ficar lá. Mas que paga bem, você não te deixa se auto-realizar, você se cansa. E se você está lá e não é promovido, não é estimulado, não é, se larga para procurar coisa melhor. Então, isso é muito importante. O ideal mesmo é você chegar um dia e trabalhar para você. Aliás, você sempre trabalha para você, porque a empresa pode te dar a mesa, pode te dar o telefone, pode te dar o salário no final do mês, mas quando você melhora, você está melhorando. O dia que você sair da empresa, você vai levar essa melhora com você. O Napoleon Hill, estudando os milionários, ele chegou à conclusão que 85% dos milionários, antes de serem milionários, eles trabalhavam para alguém. Só que eles trabalhavam com a seguinte atitude, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles, eles faziam render como se fosse deles, eles gastavam como se fosse deles, eles administravam a empresa como se fosse deles. O dia que eles abriram a deles, eles sabiam o que é ser dom de empresa. O que a maioria dos funcionários faz? Ah, eu sou apenas um empregado aqui, eu não vou me esforçar. O dia que eu tiver a minha, aí sim. Só que perdeu a oportunidade nesse período de aprender a ser dom de empresa. Então, você está sempre trabalhando para você. Deixa eu fazer uma analogia para você. Saíram dois indivíduos para caçar. Aí, eles estavam lá para caçar, caçando. De repente, surgiu no horizonte um urso vindo em direção a ele. Você imagina, um urso vindo na sua direção. Aí, um deles, o que é que fez? Tirou a calça, pôs o calção, tirou o sapato, pôs o tênis. E o outro olhando, o outro falou assim, mas o que você vai fazer? Ele falou, vou correr. Tentando você correr, o urso corre muito mais rápido que você. Ele falou, mas você não precisa correr mais rápido que eu. Eu não preciso correr mais rápido que o urso. Eu preciso correr mais rápido que você. Porque na hora que eu estiver correndo, você está aí de bota e tudo, e ele vai te pegar. E quando ele estiver te comendo, eu vou embora, pô. Quer dizer, a crise é o seguinte, a crise é para todo mundo. Não é só para você. O urso é o mesmo para todo mundo. Quem que o urso pega? Quem está parado. Aquele que está correndo, o urso fica lá preocupado com o outro. Então, essa metáfora você tem que pôr na cabeça. Eu não preciso correr mais rápido que a crise. Eu preciso correr mais rápido que quem está concorrendo comigo na crise. E isso estimula você a criar, começa a criar ideias. Ideia de um real, ou ideia de mil reais, ou ideia de cem mil reais, dá o mesmo trabalho. Sabia? Começa a questionar ideias. Hoje nós sabemos que tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite inteira. Você começa assim, ó. Como é que se... Se você tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. Você passa um terço da sua vida dormindo. Você já pensou que bonito se você aprender a usar, a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Eu vou te ensinar como é que faz. A última coisa, você está com um problema que você não consegue resolver. A última coisa, você põe a cabeça no travesseiro, bagou a luz, fechou os olhos, você faz a pergunta. Qual é a melhor solução para esse problema? Qual é a melhor solução para esse problema? Qual é a melhor... E vai dormir. O cérebro agora trabalha a noite inteira para você. Amanhã você vai estar tomando café da manhã, de repente vem a solução da sua cabeça. Você aprendeu a colocar... Nunca resolva um problema difícil no mesmo dia. Amanhã eu dou a solução. Dorme primeiro com o problema. Deixa ele ser trabalhado pelo seu inconsciente. Porque o seu inconsciente tem poder de resolver. Muito mais do que eu sou consciente. O consciente é 1%. O inconsciente é 99%. Então você aprender a usar o seu cérebro enquanto você dorme, alavanca você na vida tremendamente. Você fala, estou desempregado, eu preciso de uma saída. Qual é a saída que pode aparecer para mim? Você pergunta isso um dia, dois dias, três... Uma semana, de repente, você está tomando café da manhã, vem a solução. Isso é um direito nosso. Todo mundo pode acessar isso. Só que ninguém acredita. Chuta o futebol da barraca, fica pessimista. Começa a ter pensamento negativo. Aí o universo não conspira a seu favor. Otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. Tá bom? Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho, para que vídeos como esse cheguem até você.